E aí, seus lariqueiros, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Rafael. Hoje vou fazer uma costelinha barbecue igualzinha a do Outback. Bora lá? Ah, antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like e aciona aquele sininho, viu? Aperta aquele sininho com notificação, não é que aparecer um vídeo pra... não é que eu postar um vídeo, vai aparecer pra vocês. E deixa aquele comentário aqui pra nós aqui e segue a gente lá no Instagram também, viu? Ó, hoje eu vou fazer uma receita que já faz um tempo que eu tô enrolando pra fazer, que o inscrito tá pedindo, mas eu vou fazer pra vocês hoje, beleza? Vamos lá comigo então. Pessoal, é o seguinte, pra nossa costelinha de hoje, o que que você vai precisar? Uma costelinha bem bonita, tá? Na costelinha aqui, é... eu mandei tirar a pele, tá? Que a pele não é legal colocar, tá? Então, ó, pode ver que ela é bem carnusa, tem bastante carne. Aqui tem uma membrana, certo? Então, vamos tirar essa membrana também, deixa eu virar daqui. Então, é facinho. Você vai pegar uma colher, ou uma faca, enfia aqui a sinosso, ó. ó, tá vendo que tá saindo? Deixa eu tirar tudo daqui. Opa! Aí, ó. Tira! Vai, caramba! Aí, vai ter o final. Foi! Tá? Aqui, ó, daí vocês vão trazer... Tá difícil isso aqui. Tá um pouco difícil aqui, mas é fácil, viu? Ó, aí vocês levantam aqui assim, ó. Vai até o final aqui. Tá vendo que ela vai sair tudo, ó. Tá? Aqui a gente puxa ela. Agora foi. Então, aqui vocês pegam, ó, vai puxando ela. Ó. Sai tudo. Tá? Tem gente que não quer fazer isso. Então, pega a faca, corta assim, ó. Dessa forma assim, vários... vários ângulos. Daí não precisa tirar essa telinha. Beleza? Então, vamos lá agora. Pra gente começar a fazer aqui, você vai pegar a faca, fura ela inteira. Pode furar. Fura bastante ela. Ah, quanto isso, galera. É o seguinte. Já acende o fogo, já. Deixa bem quente a churrasqueira. Tá? Quem quiser fazer no fogão, no forno, normal, de casa, não tem churrasqueira em casa, pode fazer e é o mesmo esquema, tá? Não vai mudar nada. Mas na brasa é mais gostosinho que dá aquele gostinho do perfumado da lenha. Vou usar lenha também hoje. Ó, fura dos dois lados. Tudo está sendo taradinha. Pessoal, já furei aqui. Então, agora vamos pro nosso tempero. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Pro nosso tempero de hoje, vai precisar sal. Ó, a quantidade eu vou deixar na descrição aqui de baixo, tá? Aí vocês vão estar certinho ali, vocês vão acompanhando por lá. Agora, pode fazer, segue o vídeo até o final, viu? Então, sal, tá? Açúcar refinado. Esse aqui é o verdadeiro do dry cup, tá? Então, é bem gostoso quando eu usava as carnes de frango, de carnes brancas. Esse óleo eu gosto bastante. Açúcar mascavo. Aqui tem alho em pó, ó, cebola em pó, tudo em pó, pimenta síria, pimenta chili, páprica doce, páprica picante e e só. Isso que é depois. Então, aqui, galera, vocês mexem pra juntar bastante esse tempero, viu? Aí vai sobrar o bastante. Eu tô fazendo bastante porque eu gosto de deixar guardado em casa, porque eu sempre gosto das receitas. então, vocês vão ver que vocês vão usar bastante também assim. Mexe até mostrar tudo. Ó, fica desse jeito aqui, tá? Aí vocês vão pegar outra travessinha, outro lugarzinho pra pôr, aí vocês vão colocar o quê? Umas doze colheres dessa, tá? Pro tanto de costela que a gente vai usar aqui. ó, quatro, cinco, ó, coloquei doze colheres aqui, tá? Esse aqui a gente separa, guarda. Como é que você sabe o que é isso aqui, ó? É a melhor amaciante pra carne, viu? Coca-Cola. Então, aqui, eu tô usando mais ou menos umas 50ml de coca, tá? Então, coloca aqui também. Tá? E uma colher de barbecue. Agora, vamos misturar esse aqui. Vai virar tipo uma pasta, tá, galera? Vai virar tipo uma pastinha. O barbecue, você guarda que você vai usar depois, tá? A gente vai fazer agora ela passar, cozinhar ela. Depois, a gente vai abrir o papel alumínio pra passar o barbecue também. Ó, essa quantidade que eu tô fazendo aqui é com mais ou menos um quilo e meio de costelinha, tá? Aí, se for fazer mais, eu vou fazer até tudo aqui. Mas, vocês que mandam. Ó, pessoal, fica desse jeito assim, tá? Ó. Fica bem grosso mesmo. Beleza? Agora, vamos preparar a nossa costelinha. Então, aqui, vou pegar papel alumínio, tá? Papel alumínio brilhante virado pra dentro. Então, vou colocar aqui uma folha. Pessoal, é o seguinte, vocês pegam duas folhas de alumínio, tá? Coloca aqui. se for aquela maior, duas também, uma e sendo a outra. Essa aqui eu coloquei três, tá? Duas embaixo e uma no meio. Então, a gente vai pegar aqui a nossa costelinha, coloquei no meio, ó. E vou pegar o nosso tempero também. Aí, o tempero, joga em cima. Pode jogar. Ó. desse jeito. Pessoal, é o seguinte, passou desse lado, agora vamos virar do outro lado, tá? Pode ficar que é bom aqui. E aqui. Vamos. Deixa eu jogar mais perto aqui. Ó. Tá? Pode não abusar, galera, não tem medo não. eu tô mais, Galera, eu quero agradecer todo mundo aí que tá sendo, se inscrevendo no nosso canal, segue a gente lá no nosso Instagram. Nosso Instagram bateu 10 mil. Graças a Deus, obrigado aí por tudo. Agora tem que subir o YouTube, né? Nosso canal. Tamo quase batendo aí mil inscritos, graças a Deus também, por causa de vocês que estão compartilhando, ajudando a gente a divulgar. mas vamos crescer, ajuda a gente a crescer um pouco mais aí. Vou trazer cada vez melhor a receita. Passei aqui do outro lado, beleza? Vamos virar aqui agora. Ó. Isso. Eu só vou completar aqui só porque eu já vou... eu já vou fechar. Beleza? Vamos lá então, pessoal, o seguinte, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Pessoal, o seguinte, já enrolei aqui nossa costelinha, tá? Tá bem bonitinha, bem fechadinha. Enrola bastante, umas 3, 4 voltas, tá? Pra ficar bem molinha. Agora vamos lá pra braça. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o seguinte, coloquei uma... um pedacinho de lenha aqui, ó, vocês estão vendo? Tá? Tá aqui. Só pra dar aquela defumadinha já, porque eu gosto do... todo churrasco que meu, vocês, quem segue a gente aí, sabe que eu gosto de uma lenha na churrascinha, tá? Vou colocar a mais ou menos aqui, ó, tá? Top. Bora lá. Pessoal, vou deixar aqui mais ou menos uma hora e meia a duas horas, tá? Mas, eu vou deixar certinho o final pra vocês quanto tempo ficou aqui. Fechou? Vai passar assim pra vocês, ó. Já deu uma hora já, agora vamos virar nossa costelinha do outro lado mais uma meia hora, uma horinha aí, tá? Eu acho que uns 40 minutos saiu. agora vamos esperar que nós já volto. Fica aí. Galera, se passou duas horas, ó meu dedo. Eu amo uma facada. Não tem bandeja, fizemos uma gambiarra aqui no dedo. Vamos pegar nossa costelinha, então, agora a gente vai passar o barbecue. Pessoal, vamos só ver como se ela já tá pequenininha. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tá molinha. Hum! Hum! Vamos tirar ela aqui agora. Vamos tirar agora do papel alumínio. Vamos tirar aqui, galera, que a gente vai levar lá pro fogo de novo, tá? vamos tirar. Tava no fogo, né? É. Caralho! Vamos tirar agora pro alumínio. aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui, senão... Pessoal, eu tirei a costelinha aqui, ó. Eu vou colocar nosso barbecue agora aqui. Galera, pode pincelar sem dó. Sem dó. Fica até assim, ó. Esse aqui tá do ceno. É, esse que vai dar o gostinho. Esse aqui vai dar o gosto. Aí, ó. Ó, um barbecue de boa qualidade, tá? Hoje você faz seu próprio. Esse aqui é o que fiz. Tem o que eu fiz também, né, amor? É verdade. Vou deixar aqui, ó, carga aqui em cima, aqui, ó. É o mesmo, na verdade, tá? A gente faz o mesmo. Tá vendo, galera? Olha que delícia. Pessoal, vamos pro fogo agora. Mais uns 10 minutinhos a cada lado. Beleza? O fogo agora é forte com aquela lenha pra defumar. Bora lá? Vou colocar desse lado aqui. Aí. Isso. Agora vamos pegar o retinho do barbecue que sobrou. Vamos jogar aqui. pincela. Pincelar. Pessoal, vamos com a malinha agora das top pra dar aquela defumada. Ó, bem pequenininha. Dá uma arrumada aqui. Galera, 10 a 15 minutinhos. A gente vira mais 15 minutinhos do outro lado e vamos tirar pra ver como ficou o nosso castelinho desse. Eu tô com uma fome. Ó, não tô nem sem relógio. Agora são o quê? 10 horas? Umas 10 horas por dia da noite, tá? Tô com uma fome até agora no janteio. Então, ó, antes, eu vou tirar ali. se inscreva no nosso canal, deixa seu like já, já deixa aquele comentário bacana. Ó, vou deixar o Instagram aqui embaixo, que é o Passana. Se inscreva no nosso canal lá, que a gente vai passar sempre o conteúdo do dia a dia nosso. Beleza? Fica ligado aí que ela já volta. Pessoal, vamos virar aqui que já tá quase passando o nosso tempo. Ai, nossa, tá aqui querendo desmanchar. Olha, já tamo vindo. Já tamo chegando. Pessoal, chegou o final. Chegou o final de tudo. Vamos pegar a nossa costelinha lá pra ver como ficou. Sem palavras. Olha o cheiro desse aqui. Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro aí. Olha isso. que eu tira. Agora vamos pro abraço, né? Deixa eu pegar aqui nosso treinador. Vamos cortar aqui. Opa, cortei seu doce. Vem aqui o doce. Pera aí. Olha isso, pessoal. Que bonito que ficou por dentro. Agora vamos ver se o doce também tá, né? Vou cortar aqui. Entendeu? Tinhozinho e ó, molinho. Cortando aqui. Olha isso, galera. Então, vamos lá, então. Esse aqui não vou pegar pratinho, não. Porque comer costelinha tem que ser na mão. molinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos entrar esse aqui. Hum, molinho. Galera, ó. A melhor parte é se sujar tudo Galera Que fome que eu tava Deixa O pessoal tá falando do meu bigode aqui Vai tá sujo né Se não se sujar Não tem graça Galera Fica ali no nosso canal Se inscreva aqui agora Deixe seu like Seu comentário Hum, tá muito bom Pessoal, um beijo no coração Fica com Deus E até mais Vida limpa, isso que tá nojento Não, isso que é massa, isso que eu quero